E aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje eu trouxe para vocês aqui a ideia de argumento, que seria o argumento de um número complexo. Vocês vão ver que a ideia é bem simples, tá? O argumento, na realidade, é a amplitude dele em relação ao eixo real. Isso é importante a gente saber antes de entrarmos lá na forma trigonométrica ou polar do número complexo, tá, pessoal? Eu já até adianto para vocês aqui que a gente estuda, ou melhor, transforma o número complexo na forma polar ou trigonométrica porque as operações ficam mais simples, principalmente a potenciação ali e a radiciação, tá? Então, quando eles estão aí na forma trigonométrica ou polar, fica mais fácil operar com eles. Tranquilo? Então é por isso que a gente vai transformar aqui esses números em 1, na forma polar ou trigonométrica. Só que antes eu gostaria de trabalhar com vocês essa ideia de argumento, tá? Ou a amplitude do número complexo. Pessoal, por que a gente precisa estudar isso? E eu não vou mostrar para vocês apenas os arcos notáveis, os ângulos notáveis ali, aqueles ângulos de 30, 45 e 60, né? A gente precisa saber também, conhecer também, quando esse arco aí, ele não é notável. Por exemplo, se desse ali 36 graus esse ângulo, como a gente conseguiria encontrar? Eu vou mostrar para vocês que sim, apenas utilizando ali a ideia de cotangente, tá? Essa forma que eu vou aqui trabalhar com vocês, espero que vocês gostem da aula. Fica aí, pessoal, que agora a gente vai iniciar mais uma olhinha. Vem comigo! Bom, pessoal, para a gente iniciar aqui, eu achei interessante, né? Trouxe três exemplos para a gente encontrar aqui o argumento do número complexo. E aqui eu acabei deixando o nosso plano complexo e o ponto Z como exemplo, para a gente entender bem essa ideia de argumento, tá, pessoal? Porque, assim, um ponto, aqui estaria o nosso número complexo, que escrito na forma algébrica é assim, ó, A mais B vezes I. Não é isso, pessoal? A parte imaginária estaria aqui, é o B, a parte real estaria aqui, que seria o A, estaria no eixo real. Então, aqui, ó, eu coloquei um carinha chamado θ, tá? Que seria exatamente o ângulo, a amplitude que o nosso plano complexo tem em relação ao nosso, a nossa parte positiva do eixo real, tá, pessoal? Sempre andando no sentido anti-horário. Esse ângulo aqui é chamado de argumento, ele é o cara, tá? Então, como é que a gente calcula esse argumento? Só que antes de falar como a gente calcula esse argumento, tendo o nosso número Z ali na forma algébrica, é interessante, pessoal, a gente entender que quando a gente vai transformar esse número para a forma polar, tá? ou trigonométrica, tem esse nome ou esses nomes, porque a gente acaba juntando aqui o ciclo trigonométrico de unidade de raio 1, não sei se vocês lembram isso lá na trigonometria, quando a gente iniciou os estudos de ciclo trigonométrico, a gente viu que o círculo tinha unidade 1, não era isso? E também, pessoal, o nosso plano polar. Eu até trouxe aqui para vocês, ó, vou colocar aqui, ó. Olha só, vamos imaginar que esse ponto a gente não encontrasse mais pegando o número que está na parte real e o número que está na parte imaginária. Eu não vou localizar esse ponto com esses dados. Agora a gente vai aprender a encontrar, a localizar esse ponto como? Apenas com o ângulo, o argumento, tá, pessoal? E o argumento, quando eu falo argumento, eu estou falando desse primeiro ângulo aqui, tá bom? Esse primeiro ângulo, por quê? Porque esse z, ele poderia ser encontrado com esse ângulo com mais uma volta, dando uma volta, dando duas voltas, três voltas, n voltas, eu chego no mesmo número z, tá? Então, o argumento é o primeiro ângulo, é a amplitude dele em relação ao eixo real, tá bom, pessoal? Então, olha só, tendo o ângulo e tendo a distância desse ponto em relação à origem, eu consigo encontrar ele, localizar ele. Então, a gente tem uma forma interessante, é como se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com mapa, tá? Com mapa, quando eu quero encontrar qualquer ponto na superfície da Terra, eu preciso de quê? Da latitude e da longitude, não é isso, pessoal? Aqui, quando a gente estava trabalhando com o plano de Argan Gauss, a gente encontrava o quê? Precisava da parte real e da parte imaginária. Só que agora não, eu vou precisar aqui do ângulo e da distância dele em relação à origem, que é o módulo, a gente já aprendeu a encontrar a distância, que é o módulo, né? Então, tendo agora o argumento, eu consigo encontrar qualquer ponto no nosso plano complexo, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um ponto aqui, vamos colocar um ponto aqui, pessoal, se eu tivesse um ponto aqui, observe que esse ponto, ele tem o mesmo argumento que z, porém a distância dele em relação à origem muda, é menor, tá? Então, o módulo dele é menor. Então, por isso, para eu encontrar qualquer ponto, eu preciso do argumento e também da distância do módulo dele, tá, pessoal? Por isso que quando a gente transforma um número, se vocês já estudaram isso, para a gente transformar um número na forma polar complexa, eu preciso do módulo dele e também do argumento. São dois valores para a gente encontrar o número na forma complexa. Tranquilo? Então, eu vou tirar daqui para a gente não precisar mais desse ponto, desse plano complexo, a gente já entendeu o plano polar, a gente já entendeu bem a ideia dele. Show de bola, pessoal! Então, olha só que interessante. Eu tenho o z aqui. Como é que a gente encontra? Olha só que interessante. A gente vai encontrar rapidinho, porque eu já vi livros trabalhando com seno e cosseno, só que a gente não precisa. Por quê, pessoal? Olha só, se vocês enxergarem esse nosso número complexo aqui, ele forma um triângulo aqui, vou até colocar meio que pontilhado aqui, ele forma um triângulo retângulo, pessoal. E olha só que interessante, que maravilha! Como é que a gente pode encontrar, como é que a gente pode encontrar esse ângulo aqui? Como é que eu sei qual é o ângulo que esse número aqui forma, por exemplo? Bom, a gente meio que monta ele no plano complexo. O 2 estaria exatamente aqui e o 2 estaria aqui, levando em consideração que cada quadradinho aqui tem uma unidade. Então, 1, 2, né? Então, o nosso número z aqui está exatamente onde está o nosso ponto aqui. Como é que eu descubro esse ângulo que ele formou com o nosso eixo real, a parte positiva do eixo real aqui, pessoal? Como é que eu descubro esse ângulo? Olha só, se eu aplicar a tangente... Por que eu estou dizendo tangente, pessoal? Por que a tangente não é a razão entre o lado oposto ao ângulo dividido pelo lado adjacente? São lados, são valores que eu já tenho. Eu tenho a parte real e eu tenho a parte imaginária do número. E eu preciso apenas delas duas para encontrar a tangente desse ângulo. E olha só que interessante, pessoal. A tangente aqui seria positiva, né? Lembrando que o eixo da tangente... Vou até colocar aqui, ó. Interessante a gente lembrar disso. O nosso eixo da tangente, né? Ele estaria exatamente aqui, né? Fazendo, claro, pessoal, fazendo uma relação com o nosso ciclo trigonométrico, tá? Então, a nossa tangente, né? O eixo da tangente estaria mais ou menos aqui, fazendo uma pequena revisão de trigonometria, né? Então, o ponto aqui, ó. Ele estaria na parte... Se a gente prolongar aqui, ele estaria na parte positiva da nossa tangente. Se o ponto chegar aqui, pessoal, e o ponto estiver aqui, ó, tá? Então, a gente prolonga aqui, ó. Prolongamos. Então, essa parte aqui, ó, a tangente aqui seriam negativas, essas tangentes, né? Aqui a tangente é positiva, porque se a gente prolongar, vai chegar na parte positiva da tangente. Isso aqui é apenas uma revisão rápida de trigonometria. Então, é até bom para você ver que... É interessante a gente entender e conhecer a trigonometria, tá? Antes de entrarmos nessa parte aqui dos números complexos. Beleza? Então, olha só. A tangente é positiva. Como é que eu calculo, então, ó? Eu tenho a tangente de quem? Do valor, ó. A tangente de θ é quem? É o cateto oposto do nosso triângulo dividido pelo cateto adjacente. Não é isso? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Quem é esse valor aqui, pessoal? É exatamente a parte imaginária do nosso número. Então, a parte imaginária do nosso número é 2 dividido pela parte do número... É da parte do eixo real. Seria também igual a 2. Então, tangente de θ é igual a 1. Aqui entra... Olha só que interessante. Quando a gente tem... Está trabalhando com arcos notáveis, ângulos notáveis... Quem são eles? Eu até coloquei aqui para vocês lembrarem também. Pessoal, olha só. Vou colocar aqui. Os ângulos de 30, 45, 60, 90, 270, 180... São tudo arcos notáveis, que a gente conhece os valores deles. Por exemplo, aqui a gente até aprendia a montar a tabelinha, né? Colocando 1, 2, 3, 3, 2, 1... E aqui a tangente seria a divisão entre o seno e o cosseno. Seno e cosseno. Pois é isso que a tangente significa, né? A divisão entre o seno e o cosseno. Então, olha só, pessoal. Essa divisão aqui daria esse valor. Observe que a tangente de 45 graus é igual a 1. Olha só que maravilha. A tangente de 45 graus é igual a 1. Então, a tangente de um ângulo, como vocês estão vendo aqui, a tangente de um ângulo é igual a 1. Que ângulo é esse? 45 graus. Então, olha só que maravilha. Eu vou até esconder aqui. Então, eu descubro com isso. E se você não tiver um arco notável, como vai ser o nosso último exemplo aqui, a gente pode utilizar a calculadora ou o problema vai trazer esse dado, vai dar essa informação para vocês. Não fiquem preocupados. Então, por exemplo, eu poderia até usar a calculadora. Eu vou só diminuir um pouco aqui, pessoal. Vou diminuir um pouco aqui. Vou trazer a minha calculadora para cá. Então, eu vou digitar... Opa, deixa eu trazer a minha calculadora para cá. Eu vou digitar o número 1. Está vendo? Digitei aqui na calculadora o número 1. E aqui, cada calculadora tem o seu. Às vezes, vai estar escrito arco tangente. Ou pode estar escrito assim. Eu vou clicar em trigonometria. Não tem aqui a função inversa, que é o arco tangente. Então, eu vou colocar aqui a segunda opção. Então, vai estar assim. Tem calculadora que está escrito assim, pessoal. Tan elevado a menos 1. Então, quem é o arco tangente de 1? Então, ele vai mostrar aqui para a gente. 45 graus. Está bom? Então, aqui estaria o nosso arco tangente de 1. Ele mostra o ângulo. É a operação inversa. Eu tenho o valor, tenho a razão. E ele me dá o ângulo. É uma operação inversa ali, o arco tangente. Então, deixa eu subir aqui um pouco. Pessoal, então a gente descobriu que o nosso argumento, o argumento de Z... Vou chamar aqui de Z1, aqui de Z2 e aqui de Z3 para diferenciar. Tá bom? Então, o argumento... A gente escreve assim, o argumento de Z1, pessoal, é igual a 45 graus. Simples assim. Tá bom? Então, aqui, como é que a gente calcularia o argumento? Pessoal, basta calcular a tangente do ângulo que esse número forma. Então, ele estaria aqui com 1 na parte real. Então, eu estaria aqui 1 na parte real. E menos a raiz de 3, que dá 1,7. 1,7 estaria mais ou menos aqui. Tá? Na parte imaginária. A raiz de 3 estaria mais ou menos aqui. Então, o nosso ângulo está aqui. Então, essa tangente, pessoal, ela é negativa. Se a gente prolongar aqui desde a origem, ela vai estar na parte negativa do nosso eixo das tangentes ali. Então, olha só que interessante. Quem é a tangente? É o cateto oposto. Agora, a gente já pode utilizar a ideia de que é a parte imaginária dividida pela parte real. Parte imaginária dividida pela parte real. Porque o cateto oposto do nosso triângulo retângulo, ele sempre vai ser exatamente a medida da parte imaginária. Então, a gente vai pegar a parte imaginária, que ali é menos raiz de 3. Então, você nem precisa se preocupar se vai ser negativo ou negativo ou positivo. Porque essa razão vai ser positivo ou negativo, independente do nosso quadrante aqui. Então, a gente tem que se preocupar apenas com os sinais dos números. A gente viu que ia ser negativo. Então, vocês vão ver que essa razão, menos raiz de 3, dividido pela parte real, que é 1, isso aqui vai ser igual a menos raiz de 3. Pessoal, qual é o ângulo? Qual é o ângulo? O menos está indicando apenas o quadrante. Poderia ser o quarto ou o segundo. Então, qual é o ângulo que me dá menos raiz de 3? Então, eu posso utilizar esse valor aqui. Vou pegar aqui a nossa calculadora. Deixa eu só diminuir aqui, senão a calculadora aqui sai. Então, aqui eu tenho ali menos raiz de 3, pessoal. Então, vou pegar aqui raiz de 3. Então, cadê? Cadê? Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Vou colocar aqui o número negativo dele e vou descobrir quem é esse ângulo, tá bom? Então, vou descobrir aqui quem é esse ângulo tangente. Vai ser menos 60. Olha só que interessante. Eu achei interessante mostrar isso aqui para vocês, tá? Menos 60. O que significa menos 60, pessoal? Ele está dizendo, tá? Ele está dando esse ângulo aqui, ó. Então, o nosso número está aqui, ó. Ele está dando esse ângulo aqui. A gente está andando agora no sentido horário, tá? Então, esse ângulo aqui, esse θ aqui, seria de 60 graus. Menos 60 porque eu estou no sentido diferente daquele que eu assumi, tá? O menos indica apenas que eu mudei o meu sentido, tá bom? Então, se eu quisesse descobrir esse ângulo, o nosso argumento, pessoal, esse argumento aqui, eu posso utilizar esse ângulo na forma polar trigonométrica. A gente vai ver isso mais para frente. Mas, para eu descobrir o argumento, o que é que eu faço? Eu calculo o total, que é 360, e subtraio por 60. 360 menos 60 é igual a 300. Então, o nosso argumento aqui, ó. O argumento de Z2, eu chamei ele ali de Z2, é igual a 300 graus, né? Isso aí, 300 graus, tá? Você pode também transformar isso aqui em radiano, tá? Fazendo aquela relação que é um radiano, ó. O bi-radiano significa, tá? Equivale a 180 graus. Então, você pega ali, ó. Quantos radianos tem 300 graus, tá? Vocês podem fazer essa relação aqui, que vai encontrar o X em radiano também. Não tem problema, mas eu vou deixar aqui em graus, tá? Aqui, pessoal, a gente já não tem um arco notável, tá? A gente não tem um arco notável. Eu tenho aqui, ó, 4 e 3. Da mesma forma, ó. Quem é a tangente desse ângulo? A tangente desse ângulo é 3, parte imaginária, dividido pela parte real, que é 3 quartos. 3 quartos, pessoal, vou diminuir aqui de novo, ó. 3 quartos, então, vou dividir primeiro, ó. 3 dividido por 4. Deu quanto? Deu 0,75, tá? 0,75. Quem é aqui, ó, na trigonometria, o arco tangente dele, ó. Vai ser 36,9, por exemplo, né? Mais ou menos. 36,9. Então, esse ângulo aqui, ó, é 36,9 graus. O argumento do nosso número complexo Z3, beleza, pessoal? E aí, o que vocês acharam, né? Acharam legal essa ideia? É interessante a gente enxergar o argumento, tá? Como a amplitude, a distância, né? O quão amplo ele é da parte positiva do eixo real, tá bom? Então, ele vai mudando. E lembrando que um número complexo, a gente poderia encontrar vários ângulos até chegar nele, tá? Então, aqui, eu poderia ser 45 graus, mas poderia ser 45 mais 360, mais 720, e assim sucessivamente. Quantas voltas eu tiver aqui, ó, 360 mais 45, pessoal, isso aí vai dar quanto? 360 mais 45 vai dar 405, não é isso? Ó, 405, tá? 405, também, esse número complexo aqui, ó, já não é o argumento dele, tá? Já não é o argumento principal dele, beleza, pessoal? Porque a amplitude dele, essa primeira volta aí, tem os argumentos principais do nosso número complexo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula, tá? Foi uma aula que teve a sua importância, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, deixem aí nos comentários, e os colegas, ou eu mesmo, vou tentar responder da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha pra hoje. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!